Olha, a Polícia Federal em Sergipe, em conjunto com a Polícia Civil do Estado de Sergipe, deflagrou na manhã de hoje a Operação Machine Booster. Atenção, a Operação Machine Booster em andamento objetivo de desarticular a Associação Criminosa Armada responsável por assaltos a banco. Olha aí, já temos as primeiras informações. A investigação teve início depois de uma tentativa de roubo ocorrida exatamente na madrugada do dia 7 de setembro nas agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, nos municípios de Carira, aqui em Sergipe. As duas agências bancárias foram fortemente danificadas em razão da grande quantidade de explosivos empregados na ação criminosa. Além disso, foram efetuados vários disparos de arma de fogo em direção aos prédios da Polícia Militar e Civil na cidade com a intenção de repelir a reação das forças de segurança. Na ocasião, não sei se vocês lembram, os policiais federais tiveram que utilizar vestimenta especial para o desarme de explosivos que não haviam sido detonados. Estão sendo cumpridos na manhã de hoje, atenção, oito mandados de prisão temporária, onze mandados de busca e apreensão na cidade de Carira, Salvador e Jacobina, na Bahia. Os mandados foram expedidos pelo juízo da Sexta Vara Federal da Subsessão Judiciária de Itabaiana. Operação em andamento e a qualquer momento a gente volta com outras informações.